Eu fiquei, eu alisado Dá uma tentada de grata, dá uma picada de grata, dá uma armada de grata safada Se tiver muito interessante, por favor, dá uma sentada, que passa Dá uma tentada de grata, dá uma picada de grata, dá uma armada de grata safada Se tiver muito interessante, por favor, dá uma sentada, que passa WBIT que promoviu